Alô Brotinho, eu vou te falar A pior coisa do homem é a inveja Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Eu sempre te amei, sempre vou te amar Seja em qualquer esquina Ou em qualquer lugar Só porque tem o nome MC Cachorrão Muitos dos meus amigos não me dão atenção Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Mas eu sou a folha que ninguém queimou Eu sou o mato que até hoje ninguém te matou Eu sou o lixo que ninguém nunca recolheu Mas o culpado disso tudo na vida sou eu Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Você me beija na boca, você me enche de tesão Feliz com meu bumbum, retroço meu coração Ao levantar da cama ainda me chama Me chama de bundão Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Ficou, 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 ficou Sentado o peão que nos entregou Oh, 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 oh Ficou, 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 oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh,